O cara está sonhando com um objeto de desejo. O Albert Einstein, consta que o Albert Einstein, enquanto sentava na sua mesa trabalhando, ele cochilava aparentemente, na verdade, enquanto ele estava pensando naquilo que ele queria desenvolver, ele encontrava algum problema, ele entrava em meditação na hora para desmistificar aquilo que estava travando o pensamento dele. Então ele estava em meditação visualizando o que ele precisava saber. Então se dá o direito de cochilar durante o dia, de cochilar em termos. Você está meditando. Isso ajuda a resolver os problemas. Ok. Olá, bem-vindo. Baseado no vídeo que nós fizemos, não deixe o seu sonho naufragar, tivemos um monte de comentários e reações, respostas e a gente continua tendo muitos até hoje. E como a gente sabe que a gente foi muito superficial naquele vídeo, nós resolvemos que dá para aprofundar um pouco mais. Então nós vamos entrar um pouco mais fundo no assunto hoje. Não deixe o seu sonho naufragar. Mas e daí? Como fazer? Então eu tenho uma pergunta agora para o Max. Max, você sempre fala que a coisa mais importante que é preciso ter, é ter foco. Então explica um pouco melhor. Ok pessoal, eu vou tentar explicar para vocês como nós fazemos os nossos sonhos. O principal disso tudo é ter foco. Foco quer dizer exatamente o que é que eu quero, o que eu quero real, com toda a minha alma. O que eu quero? Qual é o meu objeto de desejo real? Enquanto eu não souber isto, não adianta sonhar porque meus sonhos vão ficar esparsos como uma bola de basquete jogada nas ondas do oceano. O vento leva para onde quiser, as ondas também, etc. Porque a bola não tem foco. Então em primeiro lugar, você quer alguma coisa? Tenta se focar no que eu quero realmente. Depois que você sabe o que você quer realmente, você pode começar a construir o seu sonho. Pega por exemplo o motorhome. Eu quero o motorhome, tá bom? Tem dezenas, centenas de pessoas que querem o motorhome. Você já imaginou o seu motorhome? Em todos os seus detalhes? Você já se viu sentado no assento do motorista, segurando o volante, acelerando o seu motorhome, ouvindo o ronco do motor, sentindo o vento bater pela janela no seu rosto. E você acelera e você começa a sentir o calor da emoção. Você tem que visualizar o que você quer em detalhes e sentir a emoção de ter conseguido, de estar usando o seu objeto de desejo. E isso você tem que visualizar o seu objeto de desejo, sentir a emoção de tela, é seu. Então, a partir daí, começa a ser uma energia do objeto do desejo e você. Eu vou explicar um pouco diferente usando uma metáfora. Você vai meditar. O pessoal fala, medita, medita, mas ninguém te diz exatamente como meditar. Isso é um troço simples, tão simples que é complexo. Quando eu medito, eu sento e você não precisa esvaziar todos os seus pensamentos, etc., que ninguém consegue fazer isso. Simplesmente senta e deixe os devaneios começarem a aparecer. Em tese, você vai ver um monte de coisas passando em frente à tua vista, como se fosse um rio em movimento. Apenas contempla. Essa é o tipo de meditação que eu digo, faça isso. Contempla apenas. Não se fixa em nada, só contempla. Vão passar um monte de coisas por você. Apenas contempla. Você vai ver coisas bonitas que te atraem e você vai ver coisas feias que te afastam. Agora, tudo aquilo que passa não tem vontade própria, não tem energia. Apenas estão lá. Se você fixar seu olhar em alguma coisa, vai dizer, ai, que feio. Aquilo para imediatamente e vem ao seu encontro. Por quê? Você, com a sua emoção, você deu energia para aquilo. E dando energia, você dá vida para aquilo. E aquilo quer. É tudo que aquilo quer. Vida. Então, ela chega para você e faz uma carreta. Uau! Você fica apavorado. Você está dando energia. E quanto mais aquilo te assusta, mais energia você dá através da emoção. E é disso que aquilo precisa. Em compensação, você vê uma coisa linda, você fala, ai, que bonito. Aquilo para imediatamente. E o mesmo processo começa. Ela chega para você e fala, ai, que lindo, que coisa. Quanto mais linda você achar, quanto mais emoção você libera, mais vida você dá para aquilo que você achou bonito. A mesma coisa com os sonhos. Você sonha. Você aprendeu a contemplar. Vá numa agência de automóveis e vê o automóvel mais lindo que tem lá, que você deseja. É esse, esse é o carro que eu quero. Esse é o meu objeto de desejo. Olha para a cor. Olha para as formas. Olha, sinta o cheiro. Olha a beleza. E se deixa emocionar. Esse carro vai ser meu. Virou meu objeto de desejo. Saia, vai para casa, vai para onde você quiser, para o trabalho. E toda vez visualiza aquilo que você viu. O meu desejo. O meu objeto de desejo. Repete e repete essa visão. A exaustão. E sinta cada vez a emoção. Que é a chave do acontecido. A emoção. Porque a emoção faz a ligação real com o objeto de desejo. E essa ligação emocional atinge o universo. E o universo vai fazer o complô de tudo que é necessário para que aquilo se manifeste fisicamente para você. Ok, Marcos. Eu entendi. Só que eu acho que você faltou aprofundar um pouco melhor no foco. O que é ter o foco? O que você realmente quis dizer com isso? Ok. Vamos aprofundar um pouco mais no foco. Se você não tem uma ideia clara do que você quer. Tudo e qualquer coisa que você vai fazer é baseado em achismo. Eu acho que eu quero isso. Eu acho que eu quero aquilo. Eu acho que você não definiu. Então você vai gastar muita energia em devaneios. Que às vezes, muitas vezes não tem nada a ver com o seu desejo original. O seu foco. Então você tem que focar para onde você quer ir. Vamos supor que você está num barco, num veleiro. Você plotou a sua rota e vou para lá. Durante o caminho, o vento muda. Opa, eu tenho que ajustar as velas para conseguir ir no rumo que eu quero. Às vezes, eu tenho que até desviar um pouco para depois voltar para o meu rumo. Mas eu tenho o meu foco. É para lá que eu vou. Isso tem que estar muito bem claro. Então eu tenho que usar o meu leme para dirigir o barco para o meu foco. Eu tenho que usar as velas para levar o meu barco pela melhor ventania, pelo melhor vento, para conseguir chegar ao meu alvo. Qualquer outra coisa é devaneio. Vai me custar tempo e dinheiro que eu vou jogar fora. Porque às vezes, ou eu quero... Para ilustrar, a gente tem um tópico aqui de um senhor que quer um motorhome. Ele já, como todo mundo, quer o maior que tem. Ele já comprou um caminhão, baú, para fazer o seu motorhome. Depois de um tempo, ele chegou à conclusão. Cara, não é isso. É muito grande. Eu vou pegar o menor. Aí ele partiu para um sprinter. Ele teve que vender o caminhão, onde ele perdeu já bastante dinheiro, para comprar o sprinter. Agora, ele comprou o sprinter para chegar à conclusão. Cara, não é bem isso que eu quero. Porque minha esposa tem problemas. Ela teve um AVC. E agora, ele trocou o sprinter, perdendo dinheiro novamente, para comprar um trailer. Porque só agora ele tem o foco. Eu quero um trailer por causa disso, 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 aquilo. Então, trabalha no seu sonho. Vê se é realmente isso que você quer. A gente, quando comprou o Tortuga, eu queria duas portas na frente. Um para o condutor, outro para o acompanhante. Porque se acontecer qualquer coisa, eu tenho que poder sair. Se eu compro um ônibus, eu tenho que sair de onde que eu estou, para quase metade do ônibus, para ter uma porta de saída. E é uma só. E agora, no Tortuga, eu tinha três. Eu tinha a lateral, eu tinha as duas na frente do condutor e do acompanhante. São todos detalhes que você tem que ver no seu motorhome, no seu objeto de desejo. Eu queria um motor diesel, que é mais econômico, mas não podia ser qualquer motor. Tinha que ser um motor MWM e sem nada de eletrônico. Porque se você dá um crepe no seu motor, no Atacama que seja, para dar um nome para a bicha, você tem que pegar e mandar vir um mecânico com o avião fretado para cuidar do seu carro. Você mesmo não tem como mexer. Então, são todos os detalhes necessários. O tamanho do seu carro. Escolhemos um carro de 5 metros e 60. Porra, você podia pegar um bem maior, né? Eu podia. Só que para estacionar, se eu comprasse um ônibus, que mínimo ônibus que seja, eu não posso estacionar em qualquer lugar. Onde que eu chego, já chega um guarda-moço. Não pode parar esse trombolho por aqui, não. Tem um lugar lá adiante, 6 quilômetros para frente, onde que o senhor pode estacionar. Tem um campo ali. Agora, com o tamanho do meu carro, eu posso estacionar onde para uma caminhoneta. São todos os dados necessários que você tem que analisar. Para começar, nós estávamos só num casal dentro do nosso motorhome. E aí nós tínhamos espaço suficiente para os dois. Um banheiro bom, uma cama de casal grande, onde que eu podia pôr a cama de atravessado no carro, porque dava para deitar alguém de 2 metros de atravessado. São esses detalhes. Eu construí o meu sonho, construí o meu carro, sonhando, vendo o que eu precisava, o que eu queria. E depois, para construir a parte interna, a gente pegou, sentou e imaginou. E eu imaginei aquilo. Quando comecei a fazer a parte interna do carro, era só executar. Porque na mente, na imaginação, eu já tinha feito tudo. Eu já tinha visto tudo. Eu já tinha usado tudo. Então, fica tudo mais fácil. Essa é a imaginação. O trabalho, porque não tem nada sem trabalho. O trabalho que você tem que fazer para realizar o seu sonho a contento. É isso. Bom, depois de dito tudo isso, ela se resuma a três pilares. A primeira é visualização. A segunda é palavra. E a terceira é o que aglutina tudo isso daí, que é a emoção, que põe a roda a funcionar. Quando você ajusta essas três engrenagens, você tem uma máquina quase impossível de parar. Ela vai se realizar. Vai chegar ao seu destino. Obrigado por ter assistido até aqui. Esse assunto, ele, apesar de ser muito simples, ele consegue ser bastante complexo. Tem muito mais para dizer. Mas se a gente ficar aqui, o vídeo vai ficar longo demais. Então, não dá. Se vocês têm interesse que a gente se aprofunde um pouco mais, fale mais e fale das outras etapas do processo todo, então põe aí nos comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Porém, lembra-se sempre, gente, que o que foi exposto aqui é baseado nas nossas vivências pessoais. O nosso caminho que estamos abrindo para você. Pegue o que te interessar. Se não te interessar, desliga. Ok? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.